E você que já ouviu falar e tá procurando lugar que faça tratamento a base de alcaxofra natural, achou! Carol e Lu, Estética e Beleza, eles têm esse tratamento que já faz muito sucesso há 18 anos na Venezuela. Com sucesso total. É pra gordura localizada, eles têm aqui esse tratamento com supervisão médica inclusive. E olha, o preço especial de promoção em duas vezes sem juros, viu gente? É passado o creme, por exemplo, é massageado. E a pessoa fazendo acima de 300 reais vai ganhar de presente o quê? O tratamento pra celulite completo. Aqui, por exemplo, uma sessão com esse aparelho, tá certo? Ótimo, gente! Então a partir de 300 reais, você fazendo o tratamento a base de alcaxofra natural pra gordura localizada, vai ganhar outro tratamento pra celulite. E aquelas gordurinhas indesejáveis, né? Que persistem naqueles lugares. Esse tipo de tratamento é pra isso, viu gente? Olha, eles fazem também o Mega Hair, que é um alongamento com cabelos naturais. Inclusive tem preço na promoção, você vai verificar agora a imagem, tá? A partir de 360 reais, esse é o preço nessa semana? Isso, é nessa semana. Então é bom aproveitar que vocês baixaram o preço. Verdade. E ainda em duas vezes pra você o Mega Hair. Fazem relaxamento, penteados, cortes, manicure, pedicure, você tem tudo aqui pra ficar bonita. Então é bom começar a se tratar. Lembrando mais uma vez, alcaxofra natural é aqui. Com certeza. Pra gordura localizada no Carolilu, segunda a sábado, das 9h30 até as 19h30, rua Paulo Gonçalves, número 117, Santana. O telefone daqui qual é? 299-3180. E? 99-00-5056. Tratamento de beleza e também toda a parte que te incomoda, gordura localizada, celulite, gente. Aqui no Carolilu eles fazem tratamento completo. Alcaxofra natural, você pensou? Lembra do Carolilu. Então, vamos lá.